É o GM, no beat, emplacando mais ou Emplacando mais ou Tenho errado demais, não carrego a razão Sou cheio de defeito, mas tenho um bom coração Pra quem virou a cara, hoje eu estendo a mão Minha maior qualidade foi saber aceitar o perdão E eu quero minha coroa bem Longe de todo o mal desse mundo, amém Dos irmão contando suas notas de cem Meus irmão roletando a Mercedes-Benz E eu quero meu coroa bem Foi vários o foco que hoje nós mantém Pela pista eles sabem quem é o trem Subindo pro topo sem pisar ninguém Nossa guerra diária é conseguir um sustento Vários pais de família que pros filhos tão sem tempo Os motores tá de um e outros batendo cimento Estendendo riqueza com armário cheio de alimento Então me fala, quem que tá errado? Se tudo é ponto de vista Não adianta vencer sem ter ninguém pra ver conquista Deus abençoou, por isso que hoje nós capricha Sorriso no rosto, esquece as lágrimas da vista Antes de sair de casa eu fiz uma oração Não pedi dinheiro e nem carro Só pedi pra Deus que proteja meus irmão Que essa vida é louca e nós é mais ainda Olha a vista aqui do morro, como tá linda Com a tranquilidade e muita disciplina Só não pode errar Medalhão de ouro, cego se invejoso Eu só quero o que é meu Os galé no topo e os quilos no bolso Tem mais quilo que eu De návão lacrado, com os vidro blindado Tô me esquivando da inveja Achou que nós tava parado Nós tamo avançado, eles não pegam Olha nós aí mais uma vez nas alturas Sem pagar simpatia pra esses filhos dar Pra esses filhos dar Vou de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda Era o menor sem pretensão Chutei com meu bolão num plano Pra essa merda o dia virar Hoje quem vê a cor do cordão Não sabe a metade da missa que eu já tive que passar Se as amizades que são falsas Passa longe, nunca fez olho brilhar Nunca vou arrendendo acompanhar Nunca vai subir, pode tentar Vitória que sempre foi Queima no lucro e nunca cansa de fazer dinheiro Queima minha mágoa e deixo o resto dela no cinzeiro Tem tempo que eu não tô ligando Foda-se o governo Hoje o copão vai transbordar de risco e bala e gelo Não admito, nem conhece, vem sacrificar Só quer me criticar Guarda, não vou baixar Confesso que eu faço de tudo, não vou descansar Velô, descria, nunca vai ser pega no radar Olha nós aí mais uma vez nas alturas Sem pagar simpatia pra esses filhos dar Vê se filho dar Vou de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Hoje eu não sei, no barco de visão Diretamente é, desfaz, faz, faz Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar até agora, hein Ó, ó, é o funk das quebradas, caralho Barulhando tudo É o funk das quebradas, caralho 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 Obrigado.